Os servidores do INSS iniciaram a greve nacional no último dia 23 de março. Várias categorias do Instituto estão paralisando suas atividades e aderindo à greve que é nacional. Aqui no município de Rolim de Moura, por exemplo, apenas um perito está atendendo aqui na agência. Os demais servidores estão de greve, paralisaram as suas atividades aqui no município. Ainda conforme informações aqui da mesma agência, uma das reivindicações é a realização de um novo concurso e o preenchimento de várias vagas, haja vista que o efetivo é abaixo do necessário. E com isso, eles não conseguem emprestar um serviço digno à comunidade. A realização de exames através do perito é fundamental para a liberação ou mesmo o desbloqueio de benefícios. A fila de espera chega até seis meses, um desrespeito com os usuários. Em Rondônia, outra reivindicação é que os moradores de cidades que ficam no Cone Sul não necessitem de longos deslocamentos para a realização de uma perícia. Isso acontece por falta de médicos das unidades do INSS mais próximas, que só poderão ser resolvidas após um novo concurso e a contratação de novos peritos. Até então, não tem data definida para a finalização dessa greve nacional.